Se você ainda não sabe o que fazer com o que sobrou da ceia de Natal de ontem, a gente tem uma sugestão bem bacana, né Marcos? Exatamente, Fabíola, porque a chefe de cozinha, Letícia Barros, vai ensinar agora a preparar uma deliciosa farofa de bacon e peru que sobrou de ontem. Vamos ver. Vamos apanhar. Ho, ho, ho! Feliz Natal pra você aí de casa. Espero que vocês tenham um Natal de muita luz, muita paz. E a receita de hoje é um reaproveitamento da ceia de ontem. Eu vou reaproveitar o peru que sobrou pra fazer uma farofa deliciosa com bacon. Então fiquem ligadinhos, não saiam daí. Eu vou começar exatamente agora. Vou ligar aqui o fogo, tá? Colocar logo o bacon pra dar uma torradinha. E também vou colocar um pouquinho só de margarina pra ajudar, pra agilizar esse processo. Fogo alto mesmo, pra deixar ele bem crocante. Só lembrando, gente, quando vocês forem escolher o bacon, procurem ele com mais carne possível e menos gordura. Por exemplo, aqui, ó. Vocês podem perceber que ele tem mais carne do que gordura. É esse que a gente quer. Agora eu vou colocar a cebola. E já posso colocar também o peru desfiadinho. Eu não desfiei tanto assim, porque eu não acho interessante ficar aquele pedacinho moído, já que é uma farofa. É legal que tem esses pedacinhos maiores. Vou deixar aqui dando uma refogadazinha. Vou colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino. Sal a gente coloca pouco, porque o bacon é salgado, a margarina também. E o nosso peru também já está pronto, né? Mas é sempre bom colocar por causa da farinha, que normalmente não tem muito sabor. Vou misturar aqui bem. E eu já posso colocar a farinha. Vou colocar aos pouquinhos, porque eu não quero a farofa muito seca. Pelo contrário. Um pouquinho de coentro, que eu acho que é super bem-vindo nessa farofa. E também agora, de última hora, eu resolvi colocar uva passa. Porque eu acho que fim de ano e uva passa combinam 100%. Então vamos lá. Mistura mais um pouquinho. Eu gosto da farofa assim, molhadinha. Se vocês quiserem ela mais sequinha, é só colocar mais farinha e pronto. Prontinho. Já está pronto. E agora eu vou montar. Olha só a maravilha que está isso aqui. Olha só a maravilha que está isso aqui. Um pouquinho mais de coentro em cima. E está pronta a minha farofa de reaproveitamento. É uma deliciosa opção também para rechear o frango. Se vocês quiserem fazer um frango recheado, eu acho que esse recheio é ideal também. Eu deixei ela assim molhadinha, porque eu gosto dela assim mais molhada. Mas fica a critério de vocês também. Espero que vocês gostem e até a próxima. Feliz Natal!